Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vez ao curso de Arqueologia. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso e dessa vez nós vamos conceituar o que é documento, informação e suporte. Então esse é o nosso objetivo da aula, tá? Conceitos de documento, informação e suporte, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Bom, é o seguinte, na Arqueologia os conceitos são bem importantes e normalmente bem exigidos em provas de concurso. Por isso, essa necessidade de termos todos os conceitos necessários para uma total compreensão da matéria. Portanto, aproveitaremos para definir de maneira bastante detalhada esses conceitos. Bom, a palavra arquivo que tem como significado conjunto de documentos ou reunião de documentos, deixa eu até aproveitar e grifar aqui para você essa informação, tá? Para você guardar bem. Então veja, a gente pode ter logo arquivo como um conjunto, tá vendo? Um conjunto que pode ser um conjunto de documentos ou também pode ser chamado de reunião de documentos. E aí faz sentido compreender a importância de se guardar documentos, né? Por que conservar documentos provenientes de acumulação? Como eu falei para você, né, arquivo, né, quando se pensa em documento de arquivo, eles são acumulados de maneira natural, orgânica, para preservação em uma utilidade futura, servindo assim de prova. Volto a repetir, por que que você guarda uma nota fiscal? Por que que você guarda aí um recibo de pagamento? Você guarda porque ele tem valor administrativo e, consequentemente, ele pode servir de prova para uma determinada situação. E nós temos aqui o conceito de arquivo, tanto do dicionário, tá? Dicionário brasileiro de terminologia arquivística, tá? Dicionário brasileiro de terminologia arquivística, DBTA. E também temos a Lei nº 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Tanto o dicionário como a Lei nº 12.527, traz um conceito para nós sobre o que é documento. Porque até então, nós tínhamos o conceito de arquivo. Arquivo, conjunto de documentos. E o que é documento? Documento, de acordo com o dicionário, é a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Ou seja, não importa o suporte, não importa o formato. Aquela informação, no momento em que ela está registrada, nós passamos a ter o que? Um documento. Então, nós podemos aqui, pessoal, entender o seguinte, tá? Deixa eu só mudar de cor, aqui para você enxergar. Veja bem, podemos compreender o seguinte, que documento é a informação registrada. Então, quando nós registramos uma informação, nós passamos a ter um documento, ok? A Lei nº 12.527 também traz esse conceito. Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Perceba que não importa o suporte da informação, o formato da informação. A partir do momento que você registra a informação, você passa a ter um documento. Documento pode ser uma carta, ok? Documento pode ser um diploma, documento ou um escrito que reproduz um acontecimento, uma situação, uma circunstância. Também se trata de um texto que apresenta dados suscetíveis de serem utilizados para comprovar algo. Documento, em latim, documento. Então, um documento pode ser qualquer coisa, como a gente observou, né? Carta, diploma, algo escrito que vai reproduzir um acontecimento, uma situação ou uma circunstância, ok? O pensamento humano tem sido registrado por meio de sinais gráficos, como alfabeto, número, traço, em diferentes formas. Textos, avulsos, livros, fotografias, esculturas, discos e em vários tipos de suporte, como pedra, tecido, couro, papel, plástico, metal. Num processo dinâmico de comunicação de vivências, fatos e descobertas ao longo das gerações. Em geral, tais registros são entendidos como documentos, tá? Então, tudo isso aí que nós temos, nós passamos a ter o quê? Um documento, tá certo? Antigamente, né? Tempos atrás, o homem, o ser humano, ele registrava informações numa pedra, dentro de uma caverna. Você encontrava lá figuras, imagens, e depois, para mais para frente, nós encontramos até mesmo escritos, alfabeto. No caso, por exemplo, dos mesopotâmicos ou dos fenícios, né? Que escreviam em pedras. Na verdade, era um tipo de material que virava, né? Eles utilizavam ali para escrever, tá bom? Um tipo de barro que se transformava depois em algo mais sólido, mais concreto. Ok? Agora, veja que em todo o momento que conceituamos documentos, falamos que é um registro. E o que se registra é a informação. Portanto, precisamos também de um conceito de informação. Veja, um homem, antigamente, ele desenhava animais, né? Ele desenhava o homem correndo atrás de animais. Você deve estar lembrando de tudo isso aí, né? Nas suas aulas aí de, por exemplo, de história, né? Obviamente. Mas sempre trazendo essa informação, né? Essa coisa assim do homem registrar alguma coisa. Então, esse registro, ele é super importante. E esse registro nós chamamos aí de informação. E nós temos um conceito para isso. Conceitos de informação. De acordo com o dicionário brasileiro de terminologia arquivística, é um elemento referencial. Noção, ideia ou mensagem contidos num documento. E a Lei nº 12.527 também traz um conceito para nós, né? A Lei nº 12.527 diz que são dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Tá certo? Então, a gente tem aqui tanto conceito de informação dentro do dicionário brasileiro de terminologia arquivística. É importante que você leia o dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Existem muitos conceitos lá. Conceitos esses que caem em prova de concurso. Aliás, eu estou deixando disponível aí para você, né? Na primeira parte aí da matéria de arquivologia. O dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Para que você possa baixar e consequentemente estudar por ele, tá bom? Vamos lá. Então, veja esse conceito aqui da Lei nº 12.527 é super importante, tá? Informação são dados que podem ser processados ou não. Não importa. Tá bom? Podem ser utilizados para produção, transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Ok? Então, pessoal, a informação é resultante do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente uma modificação, seja ela quantitativa ou qualitativa, no conhecimento do sistema. O sistema humano, animal ou máquina que a recebe, tá bom? Então, essa informação é resultante de um processamento. Normalmente, o que nós vamos ter, galera? Você vai ter um banco de dados. Tá certo? Então, por exemplo, toda vez que você chega no seu trabalho, você tem que ir lá registrar a sua entrada, ok? Ou seja, repassar essa informação para o departamento pessoal. Como que você faz isso? Batendo cartão, ok? Seja aquele relógio mecânico antigo, seja assinar o livro ponto, seja você passar o cartão lá na catraca, seja você fazer login e senha na sua máquina, você está registrando um dado e aí esse dado vai para um banco de dados que ao se misturar com outros dados, se transforma em uma informação mais completa. Por isso que é importante ter o quê? O processamento de dados, ok? É comum nos dias de hoje ouvir falar sobre a era da informação, o advento da era do conhecimento ou a sociedade do conhecimento. Como a sociedade da informação, a tecnologia da informação, a ciência da informação e a ciência da computação e a informática são assuntos e ciências recorrentes na atualidade. A palavra informação é frequentemente utilizada sem muita consideração pelos vários significados que adquiriu ao longo do tempo, ok? E outro conceito necessário que precisamos é o conceito de suporte. O que é suporte? Olha só, galera. Suporte, na verdade, é um local onde será guardado, guardada a informação, tudo bem? Então, você tem aqui a informação mais o suporte, que é um material, o local, vamos dizer assim, de guarda do documento. Consequentemente, você passa a ter o documento. Então, a junção da informação mais o suporte é igual a documento. Então, o suporte é o local onde está guardado uma determinada informação. Tá bom? Beleza? Por exemplo, você pode guardar a informação numa mídia, num CD. Você pode guardar a informação, registrar a informação num papel, na folha, no seu caderno, num livro, tá bom? Num material, por exemplo, PDF que você recebe. Você pode guardar a informação num vídeo. Esse vídeo que você está me assistindo nada mais é do que um documento, porque ele tem uma informação registrada. Nós temos um suporte aí no caso, tá bom? Um pendrive, um cartão de memória, um HD, por exemplo. Tudo isso, na verdade, é um suporte. E aí, você registrando a informação lá dentro, você passa a ter o quê? O documento. Então, logo, informação mais suporte é igual a documento. Ok? E aqui nós temos vários tipos de suporte. Olha só. Você tem aí o papel, né? Muito comum a utilização do papel como suporte. Tinha folha, um papel sulfite, por exemplo. Nós temos aqui o papiro, que é um tipo de documento, suporte antigo, da época e dos egípcios. Egípcios, por exemplo, que eles registravam a informação num papiro. Nós podemos ter aqui um CD, DVD, ou seja, uma mídia onde você vai guardar uma determinada informação, suporte, né? Uma fita magnética, ok? Muito utilizada anteriormente. Hoje a gente já tem mais meios digitais, ok? Um pendrive. Você pode guardar muitas informações dentro de um pendrive. Assim como também um HD. Você tem informação dentro de um HD, ok? E aí, consequentemente, tanto um como o outro, como esses vários conceitos que nós digamos de documento, nós vamos ter aqui um resumo para você compreender melhor, tá? Então, documento, nada mais é do que a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato. E aí você tem a informação, que são os dados. E para você ter essa informação, que são os dados, você vai precisar registrar. Logo, você precisa do quê? De um suporte, que é justamente o quê? Na verdade, um material utilizado para armazenar esses dados. Tá certo, galera? Bom, assim eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido a respeito da matéria e da parte teórica. A gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Valeu? Até a próxima. Olá! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui do curso preparatório para a Universidade Federal da Bahia, cargo assistente em administração. Se você assistiu a aula até aqui, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concurso somos especialistas em concursos de carreiras administrativas, que é o caso desse cargo. Logo, consequentemente, montamos um curso online preparatório para você, que eu não tenho dúvida, se você estudar com muito afim, com foco, disciplina, você vai conseguir a sua aprovação no concurso público. Porque o nosso curso preparatório, ele é completo. Você vai ter tudo o que realmente precisa para ser aprovado nesse concurso. Mas eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Primeiro, você vai ter, no curso, acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso. Tudo bem? Você vai receber aí o login e a senha imediatamente. É realmente... Se demorar um minuto é muito, tá certo? Além disso, você terá acesso ao curso ilimitado. Você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. E melhor, terá acesso durante um ano. Isso significa que se abrir algum edital, algum concurso com prazo aí dentro desse período de um ano e as matérias são semelhantes, você vai poder aproveitar o próprio conteúdo para continuar estudando para outro concurso sem precisar, obviamente, adquirir, fazer uma nova compra. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Pessoal, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores, principalmente da matéria de conhecimentos específicos. Além disso, você terá material em PDF, certo? Que complementa o seu estudo. Lembrando que o nosso foco são aulas em vídeo, mas o material em PDF vai ajudar bastante também. E você vai fazer parte de um grupo no WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso e até mesmo ter um acompanhamento, tá certo? Agora veja, um curso desse tão completo, quanto que você acha ou quanto que você entende que vale? Bom, esse curso, além de tudo isso que eu já passei para você, você também terá alguns bônus. Olha só, gente. Você vai ter caderno de questões, certo? Esse caderno de questões, na verdade, são cadernos de questões por matéria. Tudo muito bem organizado para você treinar. São milhares e milhares de questões. Olha, acredito eu que cada matéria vai ficar por volta de mil questões, mais ou menos, tá bom? Para você treinar. Então, imagina que você teve a aula, depois você teve todas as questões comentadas pelos professores em vídeo, e o próximo passo é resolver questões de provas anteriores, certo? Além disso, você também terá aulões, né? Nós já estamos programando os próximos aulões para os nossos alunos. Então, vai entrar como bônus para você também. Simulado. Nós vamos fazer o simulado, meu amigo, dentro desse pacotão aqui para você ser aprovado. E, por fim, revisão de véspera. Vamos fazer uma baita, uma big de uma revisão de véspera com todos os professores, certo? A sua prova acontecerá, obviamente, no domingo, né? A gente vai fazer um dia, um sábado antes. Essa prova aqui acontece no dia 4 de dezembro, se eu não me engano. Fugiu da memória agora, mas acho que é 4 de dezembro. Nós vamos fazer uma revisão de véspera no dia 3 de dezembro. São as dicas ali, ó, de última hora para você conseguir a aprovação, tá bom? Tudo isso, olha só o valor desse curso. 397 reais, mas você não vai pagar isso aqui agora não, tá? Faz o seguinte, clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários para você ir para a página do curso e lá você vai, evidentemente, conhecer o nosso curso preparatório. Tem aulas, tem mais aulas demonstrativas e lá no meio da página tem um botão amarelo para você clicar, preencher seus dados e escolher a forma de pagamento. E você não vai pagar 397, você vai pagar somente 247 reais e esse valor você pode parcelar em até 12 vezes. Fica 12 parcelas de 24 reais e 65 centavos. Então corre, faz a sua matrícula e comece a estudar com a gente. Ó, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários vai ter o link. Clica nesse link e já inicia seus estudos para você não perder tempo. E assim, eu tenho certeza absoluta, estudando com disciplina, com foco e com melhor material, você será aprovado nesse concurso, tá certo? Tem que aproveitar essa grande oportunidade que foi aberta aí para a Universidade Federal da Bahia, mais propriamente dito aí, cargo para Salvador, né? Então aproveite essa grande oportunidade, salário bom, com ótimos benefícios, estatutário. Então, gente, na boa, tem que entrar nessa porque vai valer a pena. Porque são 75 vagas imediatas e mais cadastro de reserva. Então, provavelmente eles vão chamar muito mais, muito mais do que esse número, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê dentro da plataforma. Valeu! Tchau!